Olá, amigos! Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um episódio de Virgínia Depois daquela noite de ontem Estamos acordando Vamos ver o que tem acordando É, acordei, né? Dormi no sofazão, velho Sofazão de quem? Da minha casa? Nem é da minha casa Minha casa é mó merda, velho, sofazão da casa da minha mina Da minha mina não, da minha parceira Ah, não, a gente tá em um hotel Eu não sei Vamos ver o que tem aqui, velho, tem um por um cariado aqui na porta, velho What? Caralho, velho Tem logo um cadeadão muito louco E a porta tá aberta Ué Tem alguma coisa aqui? Deixa eu dar uma olhada Acho que não, eu vou descer Vamos ver onde é que eu tô Velho, onde que eu tô? Eu tô meio que perdidaço Save our sister Olha, eu tô num... Eu não sei onde eu tô Parece um apartamento, mas acho que não é um apartamento Ah, vamos descer mais, né? Tipo, não é preciso ser uma casa isso É muito grande pra ser uma casa Porra, é uma casa mesmo? De quantos andares tem essa porra? Não, sei lá, velho Onde diabos eu estou? Entrei Uma flor mortinha Nossa, uma cama de doente Doente não, né? De hospital E dá pra eu deitar Não sei deitar, vou fazer alguma coisa Hum Eu tô Estou embasbacado Estou embasbacado Vamos sair Olha, é uma Eu não sei onde é que eu tô, na real Tô perdidaço Tem uma porta aqui Ó, ela tá ali É uma casa mesmo isso, velho Como assim? Ó, dormi aqui Mó de boas Dá pra eu tomar um banho? Porra, nem rola eu tomar um banho, velho Só queria tomar um banho de boas Curtir a vida Não dá Vou ter que ir pra sala Vamos ver E aqui tem uma cadeira, ó Pra quem Pra deficiente, ó Subir E ali tem uma cama Hum Óleo fritando na geladeira Como que frita óleo na geladeira, velho? Eu não sei fritar óleo na geladeira, não, mano Pô, dá pra comer Eggs and bacon Dá pra eu comer, mesmo? Eita, porra Ó o ovinho, ó o ovinho chegando Dois pra mim ainda Delícia Por que ela só botou dois pra mim? Tô tão gorda assim? Ok, vamos dar aquela comilança E esse filme? Tem que dar um jeito de revelar essas fotos, velho Urgente Já demos um jeito Eu não sei onde é que eu tô Mas eu tenho algum lugar pra revelar foto Essas fotos tem alguma coisa Vai ter alguma coisa Ok, vamos passar aqui agora Bizarro, né, velho? Quem que inventou revelar foto? É mó bagulho estranho Eu ainda não compreendo que diabo de foto é isso Parece ser uma mão presa Faço a menor ideia Faço a menor ideia O que que é isso? É o pai e a mãe? Ele já foi preso Ele é um padre Ah não, ele foi preso agora Foto dele abraçado com a mãe Tá, o que eu faço agora? Porra, outra pena Porra, outra pena Caralho, pensei que ele ia ter fugido Tem mais coisa pra eu fazer aqui? Ué, não entendi Eu soltei ele Tá abraçado com a mãe, parece Ele foi liberado Os pá Tá, então eles meio que foram interrogar os dois Não Caramba, mano Foi o filho deles que tirou essa foto, né? Será que eles prendiam o filho? Sei lá, alguma coisa assim Ah, olha Tem uma estátua acorrentada ali Na mesa ali, ó Na Aí, ó E essa estátua parece ser igualzinha Aquela miniatura que eu tinha Não sei, mano Vamos ler Sinopse dos fatos Ok, ó Trouxe comidinha pra nós Nossa, que sensacional Tá, eles estão meio que de De butuca olhando a estátua Pra ver se vem alguém, será? O tempo passou E ninguém veio E tá Tamo até com um lanchão agora, hein? Ó o sanduichão Caminhão Caminhão se aproximando Caminhão do exército Hum Você viu, né? O que eu vi? Caminhão do exército entrando ali Indo pro observatório Interessante Caminhão do exército Um carro barulhento A gente vai atrás Vamos ver qual vai ser a boa Dessa, né? Dessa pegada aqui Que vai acontecer Eita, é o prefeito lá Do Bacon E a mina ficou putaça Já saiu Eu não consigo sair Eu nunca consigo sair Não deixa a gente entrar Caralho, não deixa o FBI Entrar O que eles iam fazer No observatório, velho? Vou botar uma gasosa Nada, pegou um búfalo ali na maquininha Amigo, eu tenho meio que trauma de búfalo Eu vi um no meu quarto um dia desse É melhor não Mas quer que eu abro a porta pra ela? Ou não? Puta, ela vai ver que é o arquivo dela Será que eu tô levando? Hum, ela ficou puta que eu tava vendo os arquivos dela Bem agora que a gente tava se dando bem Puta que pariu Vai agora que a gente tava se dando bem Ela viu os negócios que eu tava com a ficha dela, né? Ai, meu Deus Que triste Som reverberando Já tô sentindo que eu tô meio que num sonho aqui, hein? Ok, nada pra... Opa, a porta abre? Não Eita porra Sabia, sabia Acho que eu vou voltar lá no escritório dela É, eu acho que eu tô voltando pro escritório dela Já já muda a câmera de novo, quer ver? Uhum, uhum Tô chegando Vamos ver O que que vai ter lá? Se ela vai tá lá, né? Se ela vai querer me atender na real também Não sei se ela vai tá muito afim, não Trancada Eu tô com o bagulho de arrombar a porta Que ela... Oi É rei de sala, senhor Ela apertou a mão direito A diretor Tá num barco Os caras da... O prefeito, o dono do FBI O pai da mina Do moleque, quer dizer Do general Me deram pra investigar ela Será que eles que me deram isso pra investigar ela Da primeira vez eu nem me toquei? Esse búfalo, mano Hum... Cesta Vamos ver como é que vai rolar essa cesta Música melancólica Agora eu tô tomando café sozinha Uts Investigação interna Hum... Agora eu peguei um táxi Que triste, velho É, a primeira vez que, né Que ele me deu o arquivo Foi o arquivo dela Não, teoricamente Pra investigar ela Ou não Ah, ela vai pegar o negócio, né É, eu acho que ela vai procurar o negócio Uma árvore caiu aqui É, eu acho que é isso mesmo Vamos procurar o bagulho E ver se a gente acha Não sei se a gente vai achar Porque daí ela meio que me perdoa Talvez Não sei, né Mas eu não entendi Porque ela não foi atrás do negócio Não faz sentido Enfim Opa, e tá aqui, ó Cresceu uma plantinha aqui, ó Vai Eu não tô vendo nada Será que dá pra eu passar Pela linha da polícia? Hum... Dá pra eu pular Porque caiu a árvore Hum... Caiu e foderam a cerca Daí eu consigo passar Eu acho É isso mesmo Caralho Vai dar merda Essa porra Vai dar tanta merda Vai dar merda, senhora Não faz bosta Puta que pariu Ela vai fazer merda Fez merda Olha, tem um túnel ali Eu sabia que era merda Era óbvio Quem que ia... Ela resolveu tomar um café Em cima da pola do galho, mano Né? Nossa, ela caiu lá embaixo ainda Pra piorar a situação Eu pensei que ela tinha caído Nossa Quebrou uns 15 ossos da perna Puta que pariu Fodeu Vou ter que entrar no túnel do Beuzebú Aqui O que não é uma boa ideia, né? Eita porra Deveras interessante Será que vai dar? Não Cara, amiga Com essa... Ok Ok Tudo bem Você conseguiu Parabéns Pensei que não ia dar Eita porra Mentira que o bagulho caiu ali Nossa, que lindo Mano, esse jogo Uma coisa ele é Lindo E bom E excelente Muito bom, inclusive Caralho Onde o bagulho veio parar? Ou alguém botou aqui, né? Sei lá, velho Não sei mais o que está acontecendo Nesse jogo Consegui voltar ainda Eu acho A não ser que eu esteja sonhando O que é 84% provável Ou não Ou estou lembrando, né? Pode ser Eita porra O que aconteceu? Ah, estou no elevador Tá, não sei o que é que eu estou indo Mas Vou falar com alguém Será? Respeito Uma música emocionante Aqui de James Bond, mano Caralho, velho Deixaram o bagulho bem no meio do corredor Ainda bem que eu tenho que vir pra cá Eu fui visitar a Judite Ela me deu a maquininha, mano Vamos ver Ah, não É o apartamento da Judite, então Calma Mano, meu cérebro bugou Ela é a Judite ou é a Maria? Ela mudou só o sobrenome, né? De Ortega pra Halperin Acho que é a casa da mãe dela, velho É, a casa da mãe dela Definitivamente Tem coisa de velho, né? Coitado Acho que eu vou ter que ir naquela porta que estava trancada, talvez É lá mesmo Clique de gasoa, mano O que que tem aqui, hein? Caralho Tem um laboratório técnico aqui Onde que dá pra eu clicar? Tinha aparecido Ah, é aqui Hum, ok Esse daí era um dos caras lá Investigações, ok Cara, tinha um monte de arquivo de investigação E lá vou eu atrás, né? Ou não Ué? Ah, eu vou falar com o cara? Será? Tô esperando Não ainda me olhando, velho Porra, é senhora Olha pro outro lado, caralho Olha o tamanho da sala Pra você olhar pra mim Filha da puta Filha da puta Ok Ok Eu só pego o mesmo taxista, velho Meu brother já E o retrovisor É um iPhone Vocês viram? Vai dar Não, não deu merda Pegasse no elevador Que diabos de elevador? Onde diabos eu tô? Tô no observatório? Não Vem achar ela aqui Filha da puta Onde denke Amém. Amém. O que? Sábado? Último dia? Enfim, gente. Esse vídeo ficou por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio de Virginia. Eu não sei se vai ser o último vídeo próximo, né? Apesar de ter falado sábado, último dia. Mas tô gostando muito. Caralho, velho. Eu quero saber o que vai acontecer. E o moleque, afinal, desaparecido? Desapareceu pra onde? Não faço ideia. Comenta o que achar no favor. Muito obrigado pelo seu gostei. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Falou.